Chama a Gisele pra mim aí porque parece que não foi só lá não. É a nossa fã de Nanuque, né? Uma ocorrência parecida, não parou não. No Vale do Aço, uma mulher de 30 anos, portadora de necessidades especiais, ela foi parar no hospital após ser estuprada. Segundo a polícia, o suspeito é o padastro. Outro caso. 62 anos. Ô Gisele, você tem informações, por favor? É, o suspeito é este padrasto de 62 anos que inclusive está preso, viu Nico? Olha só, a vítima chegou ao hospital acompanhada da avó que confirmou essa situação. Segundo a própria vítima e também a avó, né, contaram pra polícia quando foi chamada ali no hospital que a mãe da vítima, desta mulher de 30 anos com necessidades especiais, saiu por um certo momento de casa, deixou a filha sozinha e ao retornar encontrou a filha chorando. E a filha contou pra ela que o padrasto dela acordou e depois a estuprou. Depois do fato, este homem fugiu. A avó e a mãe, né, foram verificar as reais situações da filha, encontraram os ferimentos nela e a levaram para o hospital, onde ela foi atendida, medicada e ficou em observação também. Nico, em relação ao homem de 62 anos, denúncias anônimas levaram a polícia até a rodoviária de Coronel Fabriciano, onde ele se preparava para pegar uma carona. E olha só o que ele disse para a polícia, viu, Nico? Que não é a primeira vez que ele é acusado ou suspeito de estuprar esta mulher de 30 anos com necessidades especiais. Segundo ele, da primeira vez ele foi inocentado. Que situação, né, Nico? Gisele, são duas coisas importantes. A primeira é que há casos mesmo de pessoas que são acusadas sem dever nada. Isso é uma grande verdade. Até operações policiais são feitas que muitas vezes incriminam pessoas que não tem nada a ver com nada. Isso é uma verdade. Outra verdade é que existe sim padraços que abusam de enteadas. O Fantônia acabou de contar um caso. Agora resta a ele provar, no inquérito não, porque o inquérito vai tramitar em dúbio para a sociedade. A dúvida em favor da sociedade. Mas na hora que virá o processo lá, aí cabe a ele provar. Aí exame pericial, vai contribuir e uma série de outras coisas. Chega lá perante a justiça e mostra o álibi. Eu não fiz por isso, por isso, por isso. Nessa data eu estava aqui, aqui e aqui. Provou? Foi inocentado? Tial e benção. Agora, não foi inocentado? Vai ser condenado? Se prepara, porque no sistema prisional, nem a turma lá perdoa quem faz isso aí. Cruz credo. Ei, Gisele, obrigado. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho você volta.